Games em mídia física e consoles é na Games Hunter E edições de colecionador, action figures e produtos importados é na Capif Store Links na descrição E aí galera do canal do Estão do Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte Esses dias aqui eu trouxe um vídeo falando sobre troféus e conquistas que desafiam a sua moralidade, cara Ficou bem legal esse vídeo, clica no card pra assistir Mas hoje eu quero falar então de troféus e conquistas que são realmente malvados Do mal o bagulho, tá ligado? Troféus e conquistas que você precisa ser ruim, bicho ruim pra poder fazer, cara Então quanto outro você tinha que deixar sua moral zerada Aqui você tem que deixar o seu nível de bondade zerado, entendeu? Você tem que ser ruim mesmo Então usa o restante de bondade que tem nesse seu coração aí pra você se inscrever aqui no canal Pois são vídeos todos os dias, inscreva-se caso não for inscrito Deixa o like pra ajudar e ativa esse sininho pra não perder mais nenhuma notificação Pronto, gasta o resto da sua bondade nisso aí E agora vem comigo, vem ser mal pra fazer esses troféus e essas conquistas aqui, beleza? No jogo Overlord, que é um jogo da geração passada Onde você controla tipo um Lorde do mal E seus seguidores são pequenos Minions que ficam te seguindo E a base de gameplay do jogo tá nisso Em você controlar esses Minions e fazer eles atacarem vários outros inimigos E pessoas de bem, por exemplo, né? Formando um exército cada vez maior com esses Minions Que tem vários diferentes, tem Minions que atiram de longe, que batem de perto, não sei o que Então você vai formando um exércitozinho desses Minions ao redor do seu Overlord Do seu Lordezão do mal Já não bastasse você fazer esses tipos de maldades Tem um troféu que você libera que é o mais baixo possível, cara É tipo assim, beleza ser mal e ter Minions do mal Mas ser tão mal desse jeito aqui já é maldade demais Que é uma conquista chamada Sea Slayer Que é tipo assim, Matador dos Mares, cara Pra você fazer essa conquista, você tem que matar todas as focas em uma fase Olha isso, cara Matar foquinha Que ainda por cima é bonitinha no jogo, cara É toda fofinha e tal Você tem que matar as focas Mandar seus Minions atacar as focas Pra desbloquear esse troféu Essa conquista aí É isso Você tem coragem de matar foquinha inocente em defesa Pra ganhar um troféu de videogame? Se você tem, entra aqui na lista Dos que já estão na fila do inferno, beleza? Então se você quer realmente ser um Lorde do mal Jogue Overlord e mate as foquinhas pra ganhar troféu Que coisa, hein? Vocês vão ver que grande parte dessa lista é jogo que envolve matar animal Pra conseguir fazer um troféu na conquista Isso é horrível Mas é o nome do vídeo, do vídeo, né? Do título É troféus que você ganha por ser mal, não é verdade? Então, nesse jogo aqui que é o Far Cry Primal Um Far Cry excelente que se passa na época pré-histórica E você consegue ter amigos animais, né? Por exemplo, chamar um lobo selvagem pra ser seu parceiro, seu companion Ou um tigre dente de sabre, coisas assim Se você, de repente, decidir ser um traidor Se virar contra o seu próprio parceiro animal E decidir matá-lo E não só isso Em seguida, escalpelá-lo Tirar a pele dele O jogo te dá a conquista, o troféu chamado de Tears of Shame Que em português seria Lágrimas de vergonha Mas fica melhor traduzido como Lágrimas de desonra Cara, que pesado, cara Você tem um animal que é seu amigo Seu parceiro fiel Que vai matar seus inimigos Que vai estar com você Que dá pra você apertar um botão Fazer carinho nele Você vai lá, mata ele Tira a pele dele E aí o jogo te dá esse troféu Lágrimas de desonra Então, se você tem coragem De fazer tamanha desonra Com seu parceirinho no jogo Jogue Far Cry Primal E faça isso pra liberar esse troféu E, ah, mas se não Eu não quero fazer Mas eu quero liberar todas as conquistas Como faz? Não tem como Você tem que virar e ser malvado A esse nível Pra conseguir platinar o jogo Então, você tá lascado de qualquer forma Você aí fez essa conquista No Far Cry Primal Até de sem querer Podemos assim dizer Comente É só Ubisoft com o negócio De matar animal, hein Ubisoft Fica ligeiro com isso aí No Assassin's Creed Syndicate Que é aquele Assassin's Creed Que se passa durante A Revolução Industrial Na Inglaterra Se você quiser Aleatoriamente Porque assim Te deu vontade Tá ligado? De ficar atirando em cavalos Que estão na rua Porque tem as carroças Carruagens e tal Então, se você decidir Atirar nos Pobrezitos Dos cavalos Você libera a conquista Chamada de What is wrong with you? Ou seja Em português O que há de errado Com você, velho? Tipo Por que raios Que você decidiu Sair atirando E matando Os cavalos da rua? Qual que é o seu objetivo Nisso? Por que? Pelo menos em Far Cry Servia pra pegar a pele Aqui não É só matar A toa Tá ligado? Por que Que você está fazendo Isso, meu querido? Como diz a conquista Ou troféu Qual é o seu problema? O que há de errado Com você? Engraçado que a gente Pensa da outra forma O que há de errado Com os produtores do jogo Em forçar essa conquista Pra você platinar o jogo Hein? E aí? Se você quiser platinar ele Você tem que fazer Essa conquista Você tem que sair Tirando os cavalos da rua E liberar essa jossa Desse troféu Dessa conquista Matando cavalinhos inocentes Que há de errado Com você, né Ubisoft? Pô E você aí Conseguiu essa conquista No Assassin's Creed Syndicate? Comente, beleza? Ainda falando em Assassin's Creed Mas voltando no tempo Lá pro Assassin's Creed 1 Tem uma conquista engraçada Que ao mesmo tempo É muito maldosa, né Cara Quem não se lembra Que no Assassin's Creed 1 Tinha um tipo de mulher Que aparecia do nada Assim Pedindo grana pra você Por favor Não sei o que Ela falava na língua dela Ali, né Que o jogo Nem em inglês Que ela fala Se eu não me engano, né E aí ela chega pedindo Um esmola pra você E é um saco isso no jogo Porque ela fica na sua frente Te impedindo Te empurrando Realmente interfere Até na sua missão Às vezes Eu já falhei em missão Porque essa moeda Vem pedir esmola pra mim No jogo E existem duas maneiras De você se livrar dela Pra valer Ou Você jogando moeda Pra ela no chão Pra ela pegar a esmola Que ela tá pedindo Ou Você empurrando ela Que o Altair Pega assim pelo pescoço A pessoa E joga pra longe E se você For realmente Um cara bravo o suficiente Malvado o suficiente Pra empurrar 25 Dessas pedintes Você ganha a conquista E o troféu Chamado de Enemy of the poor Ou seja Inimigo do pobre Tá ligado? Inimigo dos pobres Ou seja Você fala pra si mesmo Eu sou rica E não quero Mais esses pobres Me pedindo esmola Que sai da frente O mestre Altair Tá muito acima Dessas pobretonas Pedindo esmola Tá bom? E você aí Virou um inimigo Dos pobres No Assassin's Creed 1? Você fez a conquista De empurrar 25 pedintes No jogo? Comente Se fosse 3 5 Beleza Até faz Sem querer no jogo Mas 25 É porque você realmente É um inimigo Dos pobres Cara E tá provado isso No Assassin's Creed 1 Olha o seu histórico De conquista aí Agora aqui é o seguinte Cara Mexeu com criança A parada é pesada Mas calma Que a gente não vai Tão pro fundo do poço Assim ó Vocês vão entender A piada com o poço Seguinte No jogo Brothers A Tale of Two Sons Que você joga Com dois menininhos O legal da mecânica Do jogo É que você joga Basicamente de dois Mas jogando de um Que você controla Os dois irmãozinhos Com ambos os analógicos Do controle Cada analógico Controla um irmão É bem legalzinho Nesse jogo Dá pra você interagir Com muitas coisas Parte da graça Do jogo É interagir Com NPCs do cenário Com coisas a se fazer Já que os dois Irmãozinhos São bem engraçadinhos E se você Chegar num vilarejo Ali no vilarejo Que os menininhos moram E ver um menininho Jogando bola Dá pra você Ir lá jogar bola Com ele Brincar Pegar a bola Jogar de volta Pra ele É muito fofinho Mas dá pra você Ser bem filho da puta E fazer o que? Pegar a bola Do menininho Em vez de jogar De volta pra ele Ei que feliz Você pega Leva ela pro poço Que tem ali do lado E joga a bola Lá dentro do poço E aí Você libera A conquista chamada De wishing well Que em português Significa o poço Dos desejos Não é verdade? Tenho certeza Que esse moleque Vai ficar desejando Pra sempre Uma bola nova Entendeu? Porque sabe aqueles poços Que você joga uma moedinha E faz um desejo? Então Só que aqui Você jogou a bola De uma criança inocente E deixou ela Sem brincadeira Deixou ela triste Deixou ela sendo obrigada A voltar pra casa E jogar play 4 E não ficar jogando bola Na rua Que é muito mais saudável Agora esse moleque Vai ser um viciado Em Fortnite E ficar xingando Sua mãe via internet Com vozinha fina É foda Tudo porque você foi lá Na maldade absoluta E jogou a bola dele No poço Só pra liberar A conquista Um troféuzinho Que coisa Que bonito É um fundo do poço Mesmo Meus parabéns A você Outro jogo Que envolve Criança De novo Mas a conquista Não é liberada Na live Na PSN Nada assim É dentro Dos sistemas De recompensa Do próprio jogo É no The Sims 3 Que você tem Os objetivos De vida De cada personagem Coisas assim Baseados Nos seus traços De personalidade Coisas assim E dá pra você Mandar o seu sim Ser mal Tá ligado Ser o bicho Ruim mesmo E se você tem Um sim Que gosta De ser malvado Tem uma conquista Que você precisa Fazer com ele Que é muito Maldosa mesmo Que você tem Que roubar O doce De uma criança Cinco vezes Seguida É Você tem uma criancinha Pequenininha No jogo Que as vezes é um bebezinho Pode ser um bebê Ou uma criança E você tem a animação De mostrar o seu sim Roubando um pirulito Dessa criança Tá ligado E aí se você faz Isso cinco vezes Seguida Você ganha Um troféuzinho Um premiozinho Dentro do jogo Que é uma recompensa Não é isso cara Roubar doce de criança Mais cinco vezes Pra ganhar uma recompensa Dentro do jogo Ou se videogame Influenciasse na vida real Ainda bem que nós sabemos Que isso não acontece Se não tava todo mundo Roubando doce de criança Por aí E pra finalizar Se a gente for falar De troféu Conquista do mal Não tem como não envolver A Rockstar Games Nessa história Não é verdade Porque eu quero falar De Red Dead Redemption 1 Pois tem um troféu nele Uma conquista Muito maldosa E mais uma vez Nesse vídeo Olha que coisa né Deve ser um vídeo Chamado Troféu de conquista Contra os animais Tá ligado Mas também No Red Dead 1 Tem uma conquista Que depende Não só de você Matar alguns animais Ou um tipo específico Não E sim De fazer uma espécie De fazer uma espécie De animal Entrar em extinção Cara Que são os búfalos Isso mesmo Mas justamente na época Do Velho Oeste Eles matavam os búfalos Pra fazer com que os índios Ficassem com fome Não conseguissem caçar E também deixassem a situação Ali mais apto Pra você poder colonizar E no Red Dead Ele tenta repetir isso Através do troféu Chamado de Manifest Destiny Ou seja Manifestar o destino O destino Dessa raça de animais Então você Tem que matar Todos os búfalos Presentes no jogo Que horrível Velho Rockstar A que ponto chegamos Eu sei que você Não é motorista de busão Mas a que ponto chegamos Por isso que tem que Estar nessa lista Pelo amor Enfim Manos Então esses são Alguns troféus E conquistas Extremamente malvados Você já fez Algum desses troféus Qual que agora Você está interessado Em fazer só na maldade E tem algum outro Que poderia estar aqui Comente Já aproveita E se inscreve no canal São vídeos todos os dias Deixa o like pra ajudar E ativa esse sininho Pra não perder mais Nenhuma notificação Além de ver o vídeo Que eu fiz também Sobre os troféus Que desafiam a sua moralidade Que também ficou bem legal Enfim Muito obrigado Um grande abraço E aqui Postão do Game Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço